A fábrica da Jack Motors ainda não foi inaugurada na Bahia, mas a montadora não está parada e anunciou o lançamento do Jack T8, inaugurando o segmento das Max Vans no Brasil. Vamos ver o carro. A Jack Motors do Brasil não conseguiu cumprir os prazos para colocar em operação a fábrica que está implantando na Bahia, mas nem por isso deixou de tentar disputar fatias do mercado brasileiro. Com o modelo Jack T8, a montadora inaugura um novo segmento no Brasil, o das Max Vans. O carro vem com capacidade para até sete pessoas, para atender o mercado de transporte para executivos e também para as grandes famílias. Diferente das Vans, que na verdade são veículos de carga adaptados para o transporte de passageiros, o T8 apresenta dimensões avantajadas, com 5,1 metros de comprimento, 1,84 metros de largura e 1,97 de altura, além de ter 3 metros entre eixos, facilitando a acomodação de passageiros e bagagens. Em lugar dos ruidosos motores diesel, o T8 utiliza um propulsor de 2 litros movido a gasolina, com 16 válvulas e tubo intercooler. Com 175 cavalos de potência e acoplado a uma caixa de transmissão manual de 6 velocidades, o tanque de combustível tem capacidade para 80 litros, permitindo uma boa autonomia. A Jack Motors está apostando no crescimento da indústria do turismo e de negócios no Brasil e, principalmente, na Copa do Mundo e a proximidade das Olimpíadas. Enquanto coloca o novo produto no mercado, a direção da empresa reafirma compromissos com a implantação da fábrica na Bahia. O prazo inicial para a inauguração era 2014, mas agora a nova data programada é 2015. Vamos aguardar!